Você vai ver que não é muito fácil excluir a conta do Kawai. Porque eles não querem que você saia do aplicativo. Eles querem que você escorregue no vão entre o trem e a plataforma. Então vamos para o primeiro passo. Pega aí seu caderninho e anota aí. Com o aplicativo do Kawai aberto, você vai clicar nesse bonequinho aqui do logo do MSN. Quem é das antigas vai saber do que eu tô falando. Clicando aqui no bonequinho vai entrar no perfil. Agora você vai clicar nos três pontinhos e vai entrar aqui em configurações. E aqui com as configurações abertas já deu pra ver que não tem nenhum botão escrito excluir sua conta. Porque eles são uns bandidinhos, eles roubaram o botão de excluir daqui. Uns trombadinhos eles são. Por isso muitas pessoas ficam perdidas, desesperadas, gritando com dúvidas e acham que não vai dar. Mas fica tranquilo porque eu vou te ensinar a soprar que nem um lobo mau. E o Kawai são os três porquinhos. Então clique aí na opção gestão de conta. E aqui abestado e abestada. Está de forma criminosa o botão de excluir conta. Mas eu te mostro onde fica esse botão. Porque aqui não tem churumela, aqui não tem disque-me-disque. Aqui é na lata. Então já deixa um like aí pra me ajudar, tá legal? Povo brasileiro. Então entrando aqui no botão de excluir conta. Você vai ler aí com atenção esse textinho aqui. E depois clicar aqui em eu li e entendi tudo. E continuar editando. Agora eles estão pedindo pra fazer o login na conta. Colocar a senha e fazer o login. Vamos clicar aqui em continuar com o Google. Se você fez o login com o telefone vai aparecer pra você continuar com o telefone. Depois que você fez o login vai vir pra esta parte e perguntando por que que você quer deixar o Kawai. E aí é só você escrever aqui outro motivo. Ou o motivo que você quer preferir. E clicar aqui em excluir minha conta. E depois você clica em tenho certeza. Pronto pessoal, ele já excluiu aqui. E acabou entrando uma outra conta que estava conectada aqui no meu celular. Automaticamente. Eu espero que você tenha conseguido excluir sua conta do Kawai. Então povo brasileiro, me ajude. Deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos esse vídeo. Muito obrigado e fui!